Eu sou o café. É com carinho e cuidado de mãos comprometidas que daqui, da lavoura, eu ganho notas e sabores incríveis. Passo por diversos processos para atingir o melhor grão possível. E no fino trato dos artesãos do café, nossos predicados ganham xícaras de vários povos e apaixonam diversos corações pelo mundo. Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café. Um brinde a esse fruto tão fascinante. Um brinde a esse fruto tão fascinante.